Agora vamos mudar de assunto ainda no mundo da música. Por quê? O cantor Seu Jorge publicou um vídeo ontem falando de um episódio de racismo que ele sofreu durante um show no Rio Grande do Sul. Pois é. Lamentável essa questão toda e ainda, infelizmente, é um assunto bem recorrente, né, Vassi? Ele foi convidado para fazer uma apresentação, contratado, né? Convidado, né? Contratado. Para fazer uma apresentação, era a reinauguração de um clube, de uma ala do clube. E aí ele foi para fazer a apresentação e tudo correu super bem, fez lá o show. Parece que no finalzinho do show, naquela hora que o artista sai, que todo mundo começa a gritar bis, 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 nessa hora, além do pedido de muita gente para que ele voltasse, cantasse mais um pouco, algumas pessoas demonstraram ali o racismo e a crueldade contra o próximo. Ele estava até brincando, nesse momento? Nesse momento, exatamente. Então, ao invés de pedir bis, começaram a xingá-lo com ofensas racistas, fazer gestos para ofendê-lo. Nossa. Então, provavelmente, ele não estava no palco, na hora que começaram a falar as coisas todas. É, ele estava, mas ele não estava se apresentando, não estava cantando, né? Mas ele estava ali organizando com a banda. Ah, o que nós vamos fazer? Vamos tocar aquela... Sabe aquele momento? Nossa, gente, que horror! Que coisa... Nossa, que horrível! E aí, ele veio para contar, né? Porque existiam alguns vídeos gravados desse momento ali, do próprio público, né? Que filmou esse momento, que, aliás, é um momento que normalmente a gente filma mesmo, né? O fã está ali para assistir... É, para voltar, pensa que música que vai cantar agora. É, e aí acabaram registrando também esse episódio de racismo, de intolerância. E aí o Seu Jorge também... Se pronunciou, né? É, foi contábil, porque ele ficou bem chateado mesmo. Com toda razão. E a nossa produção, ela separou uns trechos, né? Desse vídeo, que foi publicado na rede social do Seu Jorge. E nós vamos ver uma parte em que ele conta o que aconteceu na sexta-feira do evento. Na última sexta-feira, dia 14 do 10, fui contratado para fazer uma apresentação na cidade de Porto Alegre, no Clube Social Grêmio Náutico União. Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente, não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que... Uma coisa que me causou muito despeço. Eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas é importante que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho eu retornei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Que elegância, né? Assim... Ele é maravilhoso. Para você ter esse... Porque é no calor da emoção, né? Uma coisa é você pensar, né? Vou voltar lá, vou dar um tapa de luva, vou mostrar a educação que faltou ali nos outros, vou mostrar que eu tenho. Mas eu vou te falar, viu? De tirar o chapéu, assim, né? De conseguir fazer isso com a tranquilidade que ele demonstrou. E esse vídeo também que ele grava, contando o que aconteceu, mas até o fato de colocar a bandeira no fundo ali, eu acho que é uma forma de mostrar, assim, não é algo com o local. Não. Com, né? Não é contra generalizando, né? Para não correr o risco de fazer a mesma coisa que fizeram com ele, inclusive, né? De ser preconceituoso. Então, não. Não é isso, né? Tá aqui todo o meu respeito ao local, todo o meu respeito a Porto Alegre, mas foi isso que aconteceu. É, não é para soar contra, inclusive pelo fato de que nesse mesmo vídeo, que é um vídeo longo, a gente separou alguns trechos só, o cantor agradece o apoio e se posicionou firmemente na luta contra qualquer tipo de preconceito. Quero aqui agradecer imensamente o carinho e suporte que recebi de toda a gente de Porto Alegre, que se sensibilizou com o que aconteceu e ao longo do dia inteiro, no dia de sábado, 15 e do 10, me mandando mensagens de apoio. Com isso, quero também dizer que é muito bom saber que, ao menos, depois de tudo isso, a nossa conexão não se rompeu e nem se romperá. E agora estaremos bem mais fortes e unidos, cada vez mais na luta intensa contra o racismo e toda a forma de preconceito e toda a forma de discriminação. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidades no Brasil. Que mata e maltrata nossos filhos, sobrinhos, primos, primas, irmãos e irmãs, todos os dias. Estaremos na luta juntos, denunciando e combatendo todo tipo de tipificação da nossa gente e respondendo com excelência, preparo, coragem, sabedoria e diplomacia. Nunca, jamais, nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. Uma mensagem que, com certeza, foi muito bem pensada e escrita. Ele não está falando ali de improviso, aquilo realmente foi um texto escrito. E importante porque ele não coloca ali como um problema pessoal. Porque talvez ele, seu Jorge, na posição que ele tem hoje, é um privilégio diante de outros que não têm o mesmo privilégio que ele. Então ele se coloca ali como um porta-voz também nessa luta, nesse combate que precisa ser diário, que precisa ser constante. Agora, quando ele fala essa questão da guerra contra o racismo, preconceito, fica parecendo que existe dois lados. A raça branca com a raça preta, vamos falar assim. Mas essa guerra é uma guerra que nós temos que travar juntos. Não tem distinção de raça numa guerra contra racista, contra conceitos racistas. Então, o que a gente tem que ficar claro na nossa cabeça é que é de responsabilidade de todos nós combater essa questão racial, tanto estrutural quanto conceitual, e ofensas também que podem ser ditas com esse cunho. Com certeza. E aí tem duas coisas nessa história que precisam ser apuradas. Eu vou ler já já a nota que o clube enviou também, no posicionamento do clube, mas são duas coisas graves que aconteceram. Então, uma que é muito evidente, que são os xingamentos a ele, ao cantor, a quem está se apresentando durante o show. e a outra seria esse impedimento dos funcionários de terem qualquer contato. É, exatamente. De se dirigir e de se manifestar. É lógico que existem regras num evento, né? Quem está trabalhando no evento, quem está curtindo o evento. São coisas diferentes. Não precisava ser tão taxativo assim, né? Exatamente, exatamente. Se existiu essa proibição de, ó, vocês não podem se dirigir, não podem olhar, não podem... Então, né, também isso precisa ser apurado, porque não pode acontecer dessa forma. É, o clube também, ele se posicionou, ele enviou uma nota falando sobre o ocorrido. Tá aí essa... é uma nota grande, né? É, diz que está apurando internamente os fatos ocorridos, na apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. O difícil é encontrar, né? É. Os envolvidos para serem responsabilizados, porque comprovar o ato racista não precisa de mais o quê, né? Já está comprovado. Afirmamos que a União, seguindo seu estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação. Ressaltamos que Seu Jorge foi o artista escolhido para realizar show com a presença de associados e não associados do clube, considerando sua representatividade na cultura nacional e pelo reconhecimento internacional e destacamos nosso respeito ao profissional e ao seu trabalho. O que é muito louco, né? Porque você convida um artista, você enche a casa, as pessoas vão para prestigiar, para no final fazer xingamento. Pois é, não justifiquei a mesma coisa de alguém ir na sua casa e... Traga uma falta de respeito. Vai no show do cara para levantar esse tipo de questão. Faz sentido, né? Não, 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 não. Enfim, vamos ver se vem algum outro tipo de resposta do clube, mas infelizmente eu acho que não deve encontrar, não. Pensa, uma casa cheia, como que vai identificar esse tanto de gente? Exatamente. Bora lá. Seguimos de mão dadas, ok? Sem essas questões de separatistas de raça. Diz, que? Eu vou dizer, porque, nossa, me incomoda demais isso, gente. Fala o que? A última coisa... Gente, empatia, respeito, só ponto final. Põe essas palavrinhas aí, ó, em prática. Riba, não vou chungar não, não dá vontade.